Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Graças a Deus. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 no Braz as 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias, porque nós estamos nesta fé e Deus tem feito maravilhas e com certeza vai continuar fazendo. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Lucas 13, do 10 em diante. Vamos lendo. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Ela estava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então, lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado. O dirigente, o pastor, o bispo, o apóstolo da igreja, disse ao povo. Há seis dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias. E não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas. Hipócritas. Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o jumento, do estábulo? E o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? E, tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Essa mulher estava ali na sinagoga. Como muitas pessoas estão na igreja, praticando um cristianismo mais voltado para a religião. Há anos, algumas pessoas, como a exemplo dessa mulher, há 18 longos anos. E ainda estão aprisionadas, como disse Jesus, por Satanás. Encurvadas de tantos problemas, porque essa mulher estava encurvada e não podia se endireitar, era um problema de saúde. Mas muitas pessoas estão encurvadas na vida. E é por problemas, por problemas na família, com problemas familiares, financeiro, na saúde também. Um monte de coisas, desajustadas, fora do lugar, bagunçadas, mas estão na igreja. A mulher estava encurvada, mas estava na sinagoga. O diabo estava prendendo, quer dizer, o diabo ainda tinha poder sobre ela, porque a religião não pode libertar uma pessoa. Se a religião tivesse o poder de libertar, o diabo não tinha ficado lá na vida dessa mulher por 18 longos anos, escravizando com uma doença. Não tem. O diabo não respeita a religião. Você está achando que porque você se tornou um religioso, agora o diabo vai manter distância de você? Muito pelo contrário. Nós percebemos que o diabo, ele atua por intermédio da religião, muitas vezes. Porque nós vemos aqui, que os demônios da religião, logo que essa mulher foi curada, já se manifestaram. Através daquele que deveria estar feliz com a cura da mulher, mas ele estava incomodado, porque uma regra havia sido descumprida. Ele estava incomodado. É visível que ele ficou com dor de cotovelo, com inveja de Jesus, incomodado porque ele nunca conseguiu levar essa mulher a um entendimento e que ela pudesse ser liberta e curada. E aí Jesus chega e cura essa mulher depois de 18 longos anos. E ele ficou queimado, o orgulho ferido. E já começou a manifestar ali. Por que vocês têm seis dias a semana para vocês virem, para serem curados? Bom, a mulher estava lá há 18 longos anos. Tem seis dias para serem curados. A mulher estava lá por 18 longos anos. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou que era o diabo que estava prendendo. Quer dizer, ela era uma pessoa que o diabo tinha poder sobre ela? Aquela doença era uma doença espiritual? O Senhor falou, hipócritas. Vocês não desamarram o burro, o jumento aqui, ó? O jumento, o boi, o jumento do estábulo e leva para dar água? E não... Então, esta mulher, uma filha de Abraão que em Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Não era para vocês estarem felizes, vocês não vão lá e pegam o boi, o jumento e levam para beber água? E estão incomodados que a mulher foi curada no sábado e uma regra foi descumprida? Vocês estão mais preocupados com as regras? Com a religião? Bom, a religião, a minha, na minha igreja, não pode. E o outro brigando de lá na minha, não pode isso. O outro na minha, não pode aquilo. É isso que importa. É isso que importa. Hipócritas. Foi isso que Jesus falou. Nós precisamos andar em amor. Amor não é sentimento, é atitude. Esse dirigente aqui, o pastor, o reverendo aqui, o apóstolo, o bispo da igreja, não estava preocupado com o bem-estar daquela mulher. Era para ele estar feliz. Mas ele estava incomodado. Porque uma regra foi descumprida. Vocês têm seis dias para virem e serem curados. Bom, a mulher estava há 18 longos anos e não tinha sido curada. Porque tinha um mal na vida dela. Ela precisava ser liberta. Mas como é que ela ia ser liberta num lugar onde as pessoas têm menos importância do que as regras, a religião, as doutrinas daquela denominação? Quantas pessoas que têm se perdido por causa dessas briguinhas? Isso é o pate, isso não pate, isso é o pate, isso não pate. E aí, nós precisamos ir para um outro nível. Quantas pessoas que hoje estão sendo roubadas desta forma que essa mulher foi por 18 longos anos. Não era falta de igreja. Não era, ela estava lá. Só que o que era ensinado era apenas religiosidade, apego à religião. As regras, as doutrinas daquela, da igreja, as leis. E não, não aceitar, permanecer daquela maneira, reagir. Quantas pessoas que estão assim, dentro de igrejas por longos anos já, muitos anos, encurvadas, encurvadas, encurvadas. Talvez é o seu caso, você está encurvado e eu vim aqui para dizer a você que você não tem que viver assim. Você não tem que aceitar isso na sua vida. Para de alimentar o pensamento. Ora é o diabo, ora é a aprovação, é a aprovação, é a aprovação. Vim cá, está na hora de você reagir. Sim, o diabo mantinha essa mulher presa. Mas porque ela também não tinha essa fé, ela não foi ensinada a reagir contra aquele mal. Porque você pode perceber que o dirigente, ao invés de ficar feliz com a cura dela, ficou, foi, chateada e deu bronca em todo mundo. Entendeu? E Jesus já veio e falou, hipócritas, vocês dão água para o boi, para o jumento? E estão achando ruim dessa mulher ter sido curada no sábado? Hipócritas. Vocês exigem tantas coisas das pessoas, mas vocês mesmos não cumprem. Na verdade, a maior preocupação da religião é manter o controle, que é ter o controle sobre as pessoas. Manipulação. Mas nós precisamos ir para o outro nível. O nosso trabalho não é estar aí controlando e manipulando as pessoas, mas levando elas à libertação, ao conhecimento de Cristo. Para que elas vivam livres. Do domínio do diabo. E possam viver a vida abundante que Jesus veio trazer, nos deu, através do sacrifício da cruz. Exatamente isso. Quantas vezes eu vejo uma pessoa caminhando para uma libertação, elas encontram Jesus. Mas lá vêm os demônios da religião. Como aconteceu aqui. A mulher está agora, depois de 18 longos anos, liberta da doença. Lá vêm os demônios da religião. O que é que vocês estão fazendo? Vocês têm seis dias para serem curados. Por que é que vocês têm que vir aqui para serem curados no sábado? No sábado não é dia de ser curado. A regra é clora. Pense. Analise. O quanto isso é estúpido. Mas tem muita gente vivendo assim. E não é para viver assim. Em nome de Jesus. Se você é a mulher encurvada, o homem encurvado, está na hora de você reagir. Porque talvez você está aí, há anos, dentro da religião, dentro da igreja, e está andando encurvado. Está tudo errado na sua vida. Está tudo errado. E isso tem a ver com o Espírito estar em você, com a fé que você vem manifestando. Porque a partir do momento que essa mulher teve um encontro com Jesus, o diabo não teve mais poder na vida dela. Talvez você fala de Jesus, fala de Jesus, mas o diabo ainda tem poder na sua vida. Porque você ainda não aprendeu a lutar. Você não tem que aceitar isso. De jeito nenhum. Você não tem que aceitar. Jesus não veio para você ter uma religião. Religião não salva, nem liberta, nem transforma a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Eu tenho visto muita gente infeliz, escravizada, em função de religião. Que não conhece nada da verdadeira fé. Falam no nome de Jesus, estão dentro da igreja, e falam isso, falam aquilo. Mas a vida é derrotada. Como eu já disse aqui, outro dia era um mundano. É um fracassado mundano, agora é um fracassado cristão. Era um derrotado mundano, agora é um derrotado cristão. Eu vim para que tenham vida e a tenham com uma abundância. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Se a sua vida só tem roubo, destruição e situações decadentes, indignas, tem algo errado. Vim de a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vou aliviar. Se a sua vida está cada dia mais pesada, você pode ter certeza que não é a vontade de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o Espírito que está em você, com a fé que você tem manifestado. Porque isso não está certo. E se você é o dirigente da sinagoga, que tudo que importa é ter controle. E ficar aí com esses sentimentos miseráveis, de inveja, incômodo. Está na hora de você conhecer a Cristo e lembrar que os mestres serão cobrados com mais rigor. E começar a aprender sobre a verdadeira fé e a olhar para as pessoas com amor. Amor, o amor da palavra de Deus. Como disse Paulo, se vista do amor. Se vista do amor. Porque quando a palavra é vestir, quer dizer ação. É atitude de amor. Está na hora de você se preocupar com o bem-estar das pessoas. Entendeu? E não ter controle sobre elas. Através de religiosidade e ensinamentos hipócritas. Se vista do amor. Porque esse dirigente aqui não estava nem aí. Como disse Jesus, vocês se preocupam mais com o boi e com o jumento. Mais com o boi e com o jumento. Porque essa mulher está há 18 longos anos presa por satanás. Vocês não fizeram nada. E a hora que ela é curada, vocês ficam incomodados. Porque uma ragra da minha igreja foi descumprida. Amadureça e se converta a Cristo. Se esse é o seu espírito. E comece a se importar com as pessoas. E não com religiosidade. E doutrinas denominacionais. Puxar sardinha para o seu lado. Ou seja, a Bíblia fala da parcialidade. Está na hora de você pregar o evangelho com imparcialidade. Em imparcialidade. Imparcialidade. Está na hora de você ser um pregador. Se você não é imparcial. O que importa é que as pessoas sejam abençoadas. Isso que importa. E que elas conheçam Cristo e sejam salvas. Em nome de Jesus. Muita coisa precisa ser mudada. Precisamos rever coisas. E decisões precisam ser tomadas urgente. Porque Jesus está voltando. E nós precisamos levar as pessoas à salvação. A conhecer Cristo e a andar em vitória. E desapegar dessas coisas miseráveis e rasas. Que a religião prega. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Silene, como que você chegou dentro do Ministério Mudança de Vida? Eu era evangélica há 15 anos já. Só que eu vim numa fé religiosa. Tipo, cobrando mais de Deus do que em mim. Então, assim, eu estou aqui. Você tem que fazer por mim. Era mais uma cobrança de Deus do que uma cobrança de mim. Então, era uma fé bem estagnada. Vamos dizer assim. Eu não sabia o que era ter uma fé. Eu não sabia realmente o que era lutar. Eu só sabia o que era cobrar. Isso eu cobrava muito bem de Deus. Mas, quando eu cheguei aqui ao convite das minhas amigas, realmente foi mudando bastante coisa na minha vida em relação a isso. Que eu era uma pessoa muito nervosa. Muito agressiva, posso dizer. Eu não engolia nada de ninguém. Eu jogava na cara. Eu ofendia. Mas eu ofendia para a pessoa chorar. Isso, minhas amigas, são de prova que eu fazia isso. Como diz assim, aptidão para isso eu tinha. E eu cheguei aqui com o propósito de realmente mudar a minha vida. Em relação a tudo isso que eu vivia antes. Uma família totalmente desunida. Que ninguém se suportava. Ninguém gostava de ficar perto um do outro. Somos indés, né? Fora sobrinhos. Tem bastante gente. Então, ninguém queria ficar perto. Sempre quando estava, era brigando. Era um gritando com o outro. Não tinha paz em momento nenhum. Nem nas refeições. Que era o momento que mais tinha briga. Era nessa parte mesmo. A gente estava junto. E uma vida profissional estagnada. Acomodada, vamos dizer assim. Era uma vida acomodada. Só que eu só sabia cobrar de Deus. E não fazia nada para mudar. Era o que acontecia. E aí você veio, chegou dentro do Ministério da Mudança de Vida. Com um relacionamento totalmente destruído. E chegou justamente para mudar isso. É, eu era casada. Fiquei casada há oito anos. Com um casamento que eu procurei para uma fuga. Para sair da casa da minha família. Vamos dizer assim. E nesse casamento, eu descobri dentro dele, depois que eu casei. Que a pessoa era viciada em drogas, né? E eu fiquei um ano separada. Voltei para a casa da minha família. Não aguentando essa muvuca que era lá. Voltei para ele. Com a esperança que ele tinha mudado. Tudo tinha parado. E quando eu fui ver depois de sete anos, ele não tinha mudado. E como eu não gostava dele e realmente foi uma coisa para fugir. Eu acabei me dando conta que esse casamento nunca foi bênção. Que eu sempre procurei essa fuga. E eu procurei com as minhas mãos esse problema para a minha vida. Eu acabei chegando aqui realmente com esse propósito de mudar completamente a minha vida. E depois que você chegou dentro do Ministério da Mudança de Vida. Tudo que antes você praticava. O que antes você fazia. O que antes você era. Hoje tem mudado tudo. Tudo. O principal é a mente. Que é a mente que comanda toda a nossa vida. E foi exatamente o que eu estou procurando e focada nisso. Mudou primeiramente a minha forma de pensar. De agir. Me policiar mais. Ter o autocontrole que é o que a gente está vivendo agora. O que a bispa está querendo. E Deus que a gente aprenda. E é o que eu estou procurando praticar isso no meu dia a dia. O amor com as pessoas. Que a gente procura colocando força. Se a gente consegue superar todas essas coisas. Tenho agora uma vida, posso dizer, transformada. Com essa separação que eu deixei tudo para trás. Eu conquistei uma casa melhor do que eu tinha. Eu acabei mudando de emprego no meio dessa separação. Que tipo sozinha eu achei que eu não era capaz. Consegui montar essa casa. Consegui mudar de emprego. Consegui pagar as minhas dívidas todas. Que eu não devo nada a ninguém. Me formei no meu inglês. Tenho um nível avançado em inglês. Minhas faculdades que eu já tinha terminado. Coisas que eu já vou fazer o ano que vem. Não estou parando. Eu só estou conquistando. Entendeu? Coisas muito grandes. Desafios que Deus está colocando na nossa vida. Para mudar o meu interior. Como a bispa falou. Deus não quer mudar ninguém. Deus quer mudar você. Então por isso que a gente coloca nessa situação. E eu estou mudando. Cada pessoa que chega na minha vida. Cada situação. A gente vai crescendo e evoluindo. E é o que eu estou procurando cada vez mais. A mudança do meu interior. E hoje então. Literalmente a sua vida tem sido mudada. Você tem conquistado. E achou que ia só perder. E hoje tem só conquistado. Tem vivido coisas grandiosas em Deus. Hoje está aqui no terceiro jejum do propósito dos 52 dias. O que é este propósito? O que os propósitos do ministério tem significado na sua vida? Mudança total e completa da minha vida. É isso que eu resumo. É o que eu estou buscando. E me aplicando para isso. Para o meu interior mudar. Porque eu mudando. O meu interior. Tudo na minha vida vai mudar aqui fora. E esse é o meu foco. A mudança total e completa. O que você diria para essas pessoas agora. Que tem nos assistido. A mudança que você obteve aqui dentro. O que você diria para ela. Que está tentando mudar. Que precisa de uma mudança. Primeiramente. Entender. E parar de achar que nunca vai acontecer com ela. Tipo. Ah, isso daí é só um falatório. Não. Tem que colocar força. Porque hoje eu aprendi nesse ministério. Que as coisas acontecem na nossa vida. Mais pela gente. Porque Deus já liberou tudo na palavra dele. Enquanto a gente não mudar. Nada vai acontecer. Então a benção depende mais da gente do que de Deus. Então parem por favor de cobrar de Deus. E cobrem de você. Porque você na situação de Deus. Você não abençoaria você. E é isso que eu me coloco cada dia. Deus. Eu como Deus. Eu me abençoaria. Eu vejo que eu tenho que mudar muito ainda. Para Ele me abençoar. Então é essa mensagem que eu deixo. Se coloque na posição de Deus. Se você achar que você se abençoaria. Você está ok. Se não. Eu acredito que a maioria. Todo mundo. Eu digo. Não estaria na função de Deus. Para abençoar ninguém. Porque a gente sempre tem algo para mudar. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso. Eu oro para que esta mensagem. Possa produzir frutos. Mudando mentes. Abrindo a mente. Renovando. Levando vidas a um entendimento. Que entre de forma revelada. Que cause temor. E consequentemente mudanças. Passa do teu sangue sobre cada vida que ora comigo. E que nenhuma consiga viver da mesma maneira. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu peço socorro. Resposta. Onde houver uma pessoa encurvada. Oprimida. Está presa por Satanás. Eu quero ordenar. Diabo saia da vida dessa pessoa. Eu não estou te pedindo. Eu estou dando uma ordem. Saia da vida dela. Saia da saúde dela. Da mente dela. Do coração dela. Da casa dela. Da família dela. Do casamento dela. Do financeiro. Saia da vida dela. Solte esta vida agora. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem. Essa angústia. Essa tristeza. Esse aprisionamento. Essa vida bagunçada. Desequilibrada. Todo esse mal que você tem causado a essa vida. Essa família. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E dou uma ordem. Solta essa vida. Solta essa família. Solta essa família. Solta essa casa. Sai agora. Em nome de Jesus. Liberta cada um agora meu pai. Onde houver um mal. Prendendo vidas. Eu dou uma ordem. Não estou pedindo. Eu estou dando uma ordem. É no nome de Jesus Cristo. Saia. Agora. Solte essa vida. Em nome de Jesus. Eu ordeno ela sarada. Curada. Esse casamento restaurado. Essa família restaurada. Essas barreiras quebradas. Essa porta aberta. Oh meu Deus. Abençoa. Que dívidas sejam pagas. Que situações sejam mudadas. Para a glória do teu nome. Eu determino uma mudança. A partir de hoje. O mal que vinha prendendo essa vida. Eu ordeno que saia. Seja amarrada. E lançado no abismo. Que essa vida seja livre. Como essa mulher aqui foi. Eu abenço lares e famílias. E consagro tudo o que foi colocado. Para receber oração. A água. Azeite. Os documentos. As peças de roupas. As fotografias. Eu consagro tudo. E determino milagres. Agora na vida de cada um. Em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos. E companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis. Que tem nos ajudado. No programa mudança de vida. Oh Deus. Elas tem dizimado. Ofertado. Prospera grandemente. Recompensa. Mostra. Meu Deus. A recompensa. Derramando bênçãos. Recompensando a cada um. Meu Deus. Abençoa despertando mais semeadores. Porque nós precisamos. O Senhor dá semente. É para quem semeia. Dá e serve os adados. Boa medida. Recalcada. Sacudida. Transbordando. É o que vai voltar. Nós precisamos de mais semeadores. Então desperta mais semeadores. Senhor. Porque a gente sabe que quem planta colhe. Onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo abençoadas. Libertas. Transformadas para a glória do teu nome. Muito obrigada. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0 operadora 11. 3 2 9 6 9 4 4 9. Salso Garcia 7 7 7 7 Nubras é onde eu fico e onde vou estar às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. Esteja entre nós. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, claro, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. 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 Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449 Ligue e receba a vida.